E aí, galera, notícia em primeira mão. Bom, vocês querem saber? Em primeiro lugar, eu preciso agradecer de uma parceria muito legal, Dinamarca e Rio de Janeiro, Brasil. Vocês querem saber? Eu vou agradecer, então, a Vistas Coletivo de Vinícius. Que tal? Mas quando compartilha, pra quê? Ele mandou orar, orar. Mas foi num dia de São Jorge que ele veio me salvar, orar, orar. Mas foi num dia de São Jorge que ele veio me salvar, orar, orar. Olha, olha, o chumare. Olha, olha, o chumare. Um dia esco café O esquindim, o esquindim Just... O esquindim, o esquindim Just, o tabu O esquindim, o esquindim O esquindim, tá andá, o esquindim Amém. 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 Amém.